Aupa e saludo, saludo, os hermosos e hermosas, que tal, olá, a tope, então, estamos aqui porque ouvindo o vídeo passado acerca do tema competição, vimos uma imensa fragilidade, mas muitos pontos vazios, haja vista da complexidade e amplitude do tema, já que perpassa não apenas toda a história da humanidade, mas também da própria natureza, quiçá do próprio planeta, seja no âmbito da teoria criacionista ou da evolucionista. E, ademais, nós não nos otulamos escrevendo textos, nós fazemos nossos vídeos assim como se estivéssemos fazendo lives, sem leituras pré-programadas, sem roteiros, e somos imunes a isso, dada a complexidade do tema. O que me não espanta, mas incomoda, como conseguir harmonizar a competição com o princípio básico cristão, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Por exemplo, vamos fazer uma análise da metafórica. Dentro da teoria evolucionista, esta se encaixa perfeitamente, porque não tem nenhum cuidado para com princípios, premissas inseridos. Vamos particularizar aqui exatamente para diminuir, tentar pelo menos diminuir a confusão. Vamos nos basear na Bíblia. Dentro da teoria criacionista, ao que parece, o próprio Deus se incomodou, no mínimo se incomodou, com a competição, já que proibiu o acesso à árvore do conhecimento. Depois disso, competição pura, Caim mata Abel e assim caminha a humanidade. Aliás, como dissemos, a própria geração dos seres humanos envolve inconcursamente uma das competições mais acirradas entre os espermatozoides, milhares e milhares, para alcançar em primeiro lugar o óvulo, sendo que os que não alcançarem, morrem. E aquele, ou em raros casos, aqueles que alcançam, também acabam por sumir, se desidentificar. Tanto o espermatozoide, quanto o óvulo, a nave espacial especial que a guarda, deixam de ser cada um uma unidade para se tornar um outro diferente, fruto deste intercambiamento. Como encaixar a competição dentro do sentimento cristão? Mas o pior é que as próprias ditas igrejas fomentam isto. Sim, o mundo inteiro fomenta esses vieses de vamos ser os primeiros. Ah, tem os outros também, outro tipo de religião que não se diz religião, mas se toma como uma doutrina, quando não passa de uma abordagem burguesa construída em um tempo exatamente em que esta burguesia acendia, estava acendendo ao poder, que explica tudo isto como algo muito maravilhosamente bom, que é o que propicia o desenvolvimento, o progresso. Tolice, creio eu, no meu singelo entendimento, que mesmo estando todos doutrinados, atrelados a este paradigma, esta premissa, altamente ácida, já que alça os vitoriosos e humilha os derrotados, de qualquer forma ou de alguma forma, ainda mais, pior que isso, cria uma casta. A casta dos escolhidos, inclusive está lá na Bíblia, competição, competir, por que querer ser o melhor? Ego, vaidade, necessidade de poder, de manipulação, de riqueza? Ah, não, não, por certo, é aquele filantropismo, eu sou o melhor, o mais rico, e assim, eu salvarei os mais fracos. Muitas parábolas se referem à competição, vide a parábola dos talentos. Você tem que ser um multiplicador, porque se você não for, você é um fracassado. Competição, competício, com pedido, já que uma petição é um pedido. Então, você é compelido a pedir para ser medido? Qual o valor disso? Por que querer ser o melhor? Para pisar nos outros? Para olhá-los de cima? Para estabelecer divisões que separam e não unem? Com pedido, com petição, peticionando o quê? Uma elegibilidade diante de quem quer que seja, da sociedade, do grupo, de Deus? Será que Deus, em sua infinita sabedoria, criaria um mundo assim? Tão imperfeito e alimentado em sua imperfeição e injustiça por esta competição? Até a teoria da evolução sempre é o mais forte, que prevalece. Mas o que é ser mais forte, o que é ser melhor, o que é ser pior? Onde entra a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a falácia da necessidade para o progresso, para o desenvolvimento? Tudo isso será apenas para cada vez mais desunir e, ao mesmo tempo, juntar, aglomerar os fortes, a minoria e os fracos, os manipulados. Por que o que eu falo, o que eu faço, tem que ser melhor ou pior do que o seu? Por quê? Porque não conseguem ainda ser. E em não conseguindo ser, tem que se vestir dessas posturas de ser melhor ou pior, porque o ser em si, que já deveria bastar, mas que nós não conhecemos, ainda não se alcançou. Ou foi alcançado por poucos. Então, um ponto que eu queria falar rapidamente era este, da viagem que eu fiz acerca da competição que está na raiz de tudo na Terra. Seja no criacionismo, seja no evolucionismo, Seja em qualquer outra explicação, desejando um bom final de semana. Muitos de nós temos uma intuição holística. De repente, acende a luz vermelha, coma intuitivamente, E a gente vê que aquilo não é realmente o que se apresenta. Aí passa a refletir e descobre que no tabuleiro de xadrez Não há diferença entre as peças brancas e pretas, Nem entre as mãos que as controlam e fazem os movimentos, nem nos checks mats. São todos, absolutamente todos, Orquestrados para favorecerem o mesmo grupo. Assim, vai se seguindo, Enganando os mais ingênuos, os mais tolos, Os que ficam felizes com migalhas, Os que preferem nacos maiores, Mas todos eles em uma competição. Será que é realmente a competição, O valor intrínseco que permeia toda a humanidade? Será ela uma virtude? Ou uma maldição? Então, se exercito, hermosos e hermosas, Orale! Todo de bueno para todos ustedes. Obrigado! Agur! A ver!